Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês onde e como assistir a quarta temporada de Demo Slayer É isso mesmo, o filme que tivemos disponível aí recentemente nos cinemas Na verdade ainda está disponível aí no Cinemark para todos vocês assistirem Mas no caso agora eu vou falar pra vocês o local, o aplicativo, o site e até mesmo outras formas de vocês assistirem o filme de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada Também não só isso, eu vou falar quando vai sair aí galera a parte de animação aí, a continuação em série da quarta temporada do arco do treinamento dos Hashiras Mas para isso eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo, desde já deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net você que ainda não é inscrito Sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever Falado tudo isso, bora começar Bom galera, algumas coisas antes de estar falando como assistir Temos aí o primeiro caso que foi lançado recentemente O último trailer até o momento do anúncio da série da quarta temporada de Demo Slayer E já foi divulgado que o lançamento vai ser dia 12 de maio E no caso será transmitido somente pela Crunchyroll Isso mesmo, somente pela Crunchyroll Outra situação ainda galera, está disponível nos cinemas, para quem quer assistir nos cinemas Esse filme da quarta temporada de Demo Slayer Está disponível para todos vocês assistirem Pelas informações que eu busquei galera, parece que até o final desse mês de março vai estar disponível O filme de Demo Slayer no Cinemark Então se você não assistiu aí, está praticamente duas semanas para finalizar esse filme E com isso eles vão estar aí trazendo na Crunchyroll Que é uma das retentoras, digamos a primeira retentora do anime aqui no Brasil Aí vocês me perguntam Punk, eu não quero assistir no cinema, eu já assisti no cinema, eu quero assistir de novo Vou falar para vocês galera Tem um site chamado Anime Fire Recentemente eu passei lá, vi que o filme estava disponível lá Então se vocês quiserem assistir o filme por lá É só logar nesse site Tem também nos aplicativos Anime TV Giga Anime e Homura Play e também Automato Aí eu vi também recentemente, principalmente no Giga Anima Já saiu o filme de Demo Slayer, a quarta temporada E também galera, para finalizar, na descrição está um dos meus grupos do WhatsApp do canal do Bucky Temos três grupos e mais de 15 DMs para atender a todos vocês E lá também galera, tem um drive disponível do filme É só vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp e pedir o drive Mas antes de você fazer isso, se inscreve no canal, ativa o sininho E aí deixa o seu likezão para ajudar o canal a crescer a cada dia mais Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera Tchau, tchau Tchau